O bebê de três meses foi atingido na cabeça por uma caixa de bombom em um supermercado aqui na cidade de Paranaguá. Entenda toda essa situação na reportagem a seguir. A equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foi acionado na tarde desta quarta-feira para o atendimento de uma criança de apenas três meses. Ao chegarem no local, uma equipe do supermercado já prestava apoio à família. Segundo informações, uma caixa de bombom teria caído na cabeça do bebê. Após o bebê de três meses receber os primeiros atendimentos no próprio supermercado pelas equipes do SAMU, a criança foi encaminhada aqui para emergência do Hospital Regional do Litoral, a princípio sem gravidade. O supermercado onde o fato aconteceu prestou apoio à criança e está em contato direto com a família para eventuais atendimentos.